A vossa vinda aqui é também um sinal de reconhecimento da nossa população para aquilo que fizeram por estes conselhos e entenda-se porque não é só o Conselho de Óbidos, é o Conselho de Óbidos de Bom Barral, que foi muito importante e, portanto, é bom tê-los aqui, como esse sinal, mas, sobretudo, é o sinal da esperança e do futuro e do desenvolvimento agrícola que representa esta obra nesta região. Música